Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje... Eu tenho que falar... Eu sou Ana Luísa. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Uma hora depois... Duas horas depois... Dois mil anos depois... E aí pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Educação Física da Gente. Eu sou Ana Luísa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Ludo. Vem comigo. Roda a vinheta. Como eu já falei, vamos falar um pouquinho sobre o Ludo. Esse jogo que vem passando de gerações em gerações até chegar aos dias de hoje de forma online. Mas isso a gente fala depois. Conta a história que o Ludo nasceu na Índia nos meados do século VI. E ele foi batizado de Pachise. E costumava ser jogado nas famosas cavernas de Ajanta. E sua primeira representação aparece nas paredes e no chão das grutas que eram usadas como tabuleiro. Uma das curiosidades que eu tenho para trazer para vocês é que esse conjunto arquitetônico, ele hoje é patrimônio da Unesco. E ele é ponto turístico na Índia. Outra curiosidade que ficou marcada no início do jogo do Ludo é como o imperador, que eu não vou saber de seu nome, Jalaluddin Muhammad Akkabah, inventou de jogar o Pachise. Pachise. É complicado isso. Basicamente, ele criou uma versão viva que ele jogava com as mulheres do seu harem. Machista, né? Antes mesmo de se tornar Pachise, ele se chamava Shaupar. Mas depois, com o tempo, ele foi se transformando em Pachise porque, em vez de dados, os jogadores usavam conchas. E as conchas tinham o nome de Pachis, que significa no hindu 25. Pachise ainda é um jogo muito tradicional na Índia e é considerado um jogo nacional para eles. As primeiras versões do jogo do Ludo apareceram na Inglaterra em mais ou menos 1850, com regras mais simplificadas e com o uso dos dados em vez das conchas. Se espalhou rapidamente por todo o mundo e hoje em dia se encontra variações tanto de nome quanto de formas de jogar. Como tudo que é bom é sempre copiado, não durou muito tempo para os colonizadores britânicos levarem esse jogo para o Reino Unido. E lá, com várias modificações e adaptações, ele se transformou de Pachise para Ludo, que significa no latim Eu Jogo e foi patenteado em 1896. O que se sabe pela história é que depois que o Reino Unido patenteou como Ludo, ele andou por vários e vários lugares e foram se desenvolvendo em variantes e novos nomes. Em vários lugares, como Dinamarca e Noruega, por incrível que pareça, eles se mantiveram com o nome Ludo. Mas em outros lugares, eles se transformaram em espécies de gírias. No alemão, por exemplo, ele chamou Cara, não se irrite. Bem interessante esse nome. E aí andou por Bulgária, Croácia, Polônia, etc. E em cada local desse, eles colocavam um nome que se adequava mais interessante para o jogo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Ana Luíza, deve ser muito fácil jogar esse jogo. Vamos lá, galera. Não é tão fácil assim, não. Dentro da faixa etária recomendada e das características de mecânica do jogo, o Ludo contribui para exercitar várias habilidades. Como, por exemplo, atenção, decisão, priorização, adaptação. Além disso, de forma geral, o Ludo desenvolve habilidades sociais e cognitivas. Se vocês prestaram um pouquinho atenção, o tabuleiro do Ludo é um pouquinho diferente. Existem quatro tipos de cavalo. O azul, o vermelho, o amarelo e o verde. O tabuleiro é o seguinte. Você sai, dá o ponto de partida e você não pode retroceder. Você tem que fazer a volta inteira e entrar na casinha. É basicamente isso o jogo. Existem algumas regras que já já vamos falar sobre elas. Uma coisa importante de ser falada é que estamos falando sobre jogos. Então vamos lembrar um pouquinho a diferença entre jogo e esporte. Fiquem atentos. No jogo, as regras podem ser modificadas de acordo com os jogadores. E qual seria o objetivo do jogo? Percorrer todo o tabuleiro com todas as peças e ser o primeiro jogador a chegar à casa central. Agora vamos falar um pouquinho sobre as regras do Ludo. Para se iniciar a partida joga-se o dado e o participante que fizer o maior número de pontos inicia o jogo continuando as jogadas em sentido horário. Joga-se com o dado e os avanços são feitos de acordo com os pontos obtidos com o lançamento dos dados. O tabuleiro quadrado tem um percurso em forma de cruz e cada jogador tem 4 peões. Cada jogador lança o dado e se tirar 1 ou 6 poderá sair da casa de partida sendo que ao tirar 6 você tem o direito de jogar o dado novamente. Pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores. No caso de 4 é possível formar 2 duplas. Um dado define os movimentos. Os peões de cada jogador começam na base de a mesma cor. O objetivo do jogo é ser o primeiro a levar os seus 4 peões a dar uma volta no tabuleiro e ao chegar no ponto final marcado com sua cor. Os peões movem-se pelo percurso no sentido horário. Se o jogador chegar a uma casa já ocupada por um peão adversário o peão adversário deve voltar para a sua base mas se 2 peões da mesma cor ocuparem a mesma casa eles podem ser capturados e nenhum adversário pode passar por essa casa tendo seus peões bloqueados. Após dar a volta no tabuleiro o peão avança pela reta final de sua própria cor. A chegada ao ponto final só pode ser obtida por um número exato nos dados. Se o jogador tirar mais do que o necessário ele vai até o fim e volta tendo que aguardar a sua próxima jogada. O vencedor é o primeiro a levar seus 4 peões ao ponto de chegada da sua cor. Nos Estados Unidos uma variante mais moderna do ludo tornou-se muito popular o jogo Sorry no Brasil lançado em 1999 pela estrela como Chispa onde os dados foram substituídos por um maralho de cartas que traz algumas possibilidades novas. Muita informação né pessoal? Mas agora a gente vai deixar o ludo um pouquinho mais atual. A gente vai falar sobre o ludo online ou os aplicativos do ludo. Vem comigo. Fala pessoal estamos aqui para falar um pouquinho do ludo online e eu vou falar um pouquinho sobre o aplicativo que eu jogo beleza? Beleza. Primeiro vocês vão na loja de aplicativos pode ser android ou ios e vocês baixam o aplicativo do ludo eu jogo partiz que é esse aqui. Assim que vocês entrarem vocês vão vocês vão fazer o login nas suas redes sociais caso vocês queiram jogar com seus amigos mas ele ainda tem a possibilidade de vocês jogarem com qualquer pessoa do mundo os dados que eu estou jogando aqui eles servem para vocês ganharem gema o que são as gemas gemas vão lhe ajudar a trocar a rodada de dados vocês vão ter a possibilidade de jogar mais uma vez não se enganem as gemas elas vão aumentando de valor então tenham cuidado e joguem com estratégia vocês podem jogar um contra um modo equipe jogar offline para quem não tem aquela desenvoltura ainda e vocês podem ir treinando essas cartas elas dão algum bônus a vocês aí vai na sorte tudo certo ou vocês pedem um jogo ou alguém convida vocês para jogar agora eu vou abrir uma sala com modo equipe e eu vou convidar um amigo esse amigo que eu convidei vai ser minha dupla e aqui está girando e está convidando alguém do mundo vocês podem convidar amigos seus ou vocês podem jogar aleatório vocês repararam os dados foram jogados e quem tirar cinco começa o jogo prestaram atenção diferente do jogo de tabuleiro que é um ou seis eu tirei dois cincos e duas peças minhas começaram toda vez que você tirar o número igual você joga de novo toda vez que ficar duas peças no mesmo espaço vocês criam uma barreira ninguém passa delas mas caso vocês tirem duas peças iguais é obrigatório a barreira abrir tem a possibilidade de mandar alguma mensagem ou mandar algum emoji e se vocês repararem tem esses presentinhos aí que valem também para a comunicação no jogo como vocês viram o jogo segue até as quatro peças darem uma volta completa e entrarem no 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 e entrarem na sala central e entrarem na sala central o jogo acaba quando as quatro peças entrarem na sala central o jogo é esse daqui a pouco eu vou mandar algumas imagens de quando terminou falou galera curtam compartilhem até a próxima tchau tchau